Hoje eu vou te apresentar algumas possibilidades de parcerias que você pode fazer com o agente do Openmaker. Antes de listar algumas das possibilidades de parcerias, é importante explicar o que é o Openmaker. O Openmaker faz parte de uma organização sem fins lucrativos e está localizado na cidade de São Paulo. E a missão dessa ONG é produzir e compartilhar conteúdos gratuitamente com todas as pessoas. Então se você acredita que o direito à educação e o acesso à informação é um direito de todos, então entre em contato com a gente e envie a sua proposta. Eu já deixei os meus contatos na descrição desse vídeo e você pode enviar um e-mail para mim contando quais são as suas necessidades, como podemos te ajudar. E eu fico pensando que talvez você não saiba como propor uma parceria. Então eu vou listar para você algumas possibilidades. Por exemplo, se você também é um produtor de conteúdo que divulga vídeos e textos com licenças abertas Creative Commons, a gente pode te ajudar a divulgar esses conteúdos no nosso próprio site, no nosso canal do YouTube. Ou ainda a gente poderia ajudar a divulgar o seu canal do YouTube. Algumas empresas ou ainda canais do YouTube ainda procuram a gente para produzir conteúdos para eles. Então uma possibilidade é a gente produzir um conteúdo aqui no nosso canal do YouTube. E como a gente sempre coloca as licenças abertas no vídeo, você pode replicar esse vídeo no seu canal para divulgar algum produto ou mesmo colocar algum anúncio nele. Mas supondo que você é um produtor de conteúdo que está interessado somente em compartilhar o seu conhecimento. Você não está interessado em necessariamente monetizar o seu conteúdo. Nesse caso, a gente poderia construir uma parceria de voluntariado. Então, por exemplo, vamos supor que você seja um jovem e gostaria de computar horas de voluntariado na produção de conteúdo. A gente aqui no OpenMaker poderia gerar um certificado de horas de trabalho e de produção de conteúdo. Isso poderia te ajudar, por exemplo, a ingressar numa universidade no exterior. Por exemplo, nos Estados Unidos, eles costumam valorizar muito currículos que contêm voluntariado. E para a gente é fácil emitir esse certificado, porque a gente tem uma ONG constituída, inclusive com CNPJ. Agora, existe uma possibilidade de parceria que é mais comum. Por exemplo, se você tiver algum produto ou serviço que você gostaria que a gente divulgasse para você. Nesse caso, a gente sugere que você, por exemplo, nos envie um desses produtos para a gente testar aqui. E aí a gente poderia gravar um vídeo a respeito dele. Ou algum vídeo aplicando ele dentro de algum projeto educacional. Que é um dos propósitos do canal do OpenMaker no YouTube. E como exemplo, a gente poderia fazer um anúncio a respeito do produto que você está vendendo. E colocando, por exemplo, um link na descrição, o valor de compra poderia ser abatido uma porcentagem. Vamos supor, um valor de 10% para ser repassado aqui para o OpenMaker. Lembrando que todos os recursos que são captados aqui no OpenMaker são investidos em projetos educacionais. De maneira que todas as pessoas possam ter o acesso a essa informação. Uma outra possibilidade para você que não tem ainda um produto, mas tem uma boa ideia, é lançar essa proposta para a gente. Que nós aqui temos uma oficina de marcenaria, uma oficina de luteria e de manutenção de equipamentos eletrônicos. E a gente poderia criar algum protótipo que pudesse ser testado. Para que depois pudesse transformar num produto que realmente possa ser vendido. E a gente aqui no OpenMaker pode inclusive levantar uma equipe para ajudar a desenvolver o seu projeto. Que poderia inclusive ser um aplicativo digital. Agora, para você que acha que tudo isso pode dar muito trabalho. E você gostaria de simplesmente auxiliar o OpenMaker fazendo algum tipo de doação. Então a gente já colocou para você na descrição desse vídeo um linkzinho com todos esses detalhes. E se você deseja doar um valor igual ou maior que 100 reais, ainda existe a possibilidade da gente presentear você. Por exemplo, a gente poderia oferecer um serviço de brinde. Como uma consultoria educacional, uma consultoria tecnológica. A gente ainda poderia ir até o local onde você está para poder ministrar algum workshop, ou seja, uma oficina. E se você tem interesse em conhecer um pouco mais sobre a gente antes de realizar essa parceria, então eu vou mostrar para você no nosso site quais são as nossas missão, visão e valores. Aqui você pode ver nesse site que a missão do OpenMaker é produzir e disponibilizar gratuitamente conteúdos para todas as pessoas. Abrangendo música, tutoriais, faça você mesmo, artes, produção visual, programação, tecnologias open source, ciências da natureza e cultura maker. E onde a gente quer chegar com essa missão de disponibilizar de graças conteúdos para todo mundo? A nossa visão de futuro é oferecer o espaço maker para a criação e desenvolvimento de projetos, propagar a cultura maker para milhões de pessoas pelo YouTube e tornar-se uma referência maker na cidade de São Paulo. E para a gente conseguir atingir essa visão, é importante que tenhamos consistência de valores. E para isso eu vou compartilhar com vocês alguns dos nossos principais valores. O primeiro, a inclusão e o acesso à informação são um direito de todos. A honestidade e a transparência substituem a necessidade de controle e de burocracia. A liberdade de expressão de uns não deve reprimir a liberdade artística e filosófica dos outros. A gestão horizontal de projetos promove o amadurecimento de cada um, pois todos se tornam mutuamente responsáveis. Inclusive aqui no Open Maker, a gestão dos processos se dá de maneira horizontalizada. Quer dizer, não existe um chefe que manda sobre todos os outros. E as pessoas não precisam pagar uma taxa de inscrição nem uma mensalidade. Próximo item, se todos compartilham aquilo que possuem, não é necessário acumular bens materiais. A solidariedade e a visão ganha-ganha são melhores que a competição. A sustentabilidade ambiental com a redução dos custos operacionais é melhor do que visar o lucro. O consenso é preferível do que ter razão. Ser sempre beta, pois a vulnerabilidade para fracassar rápido traz maior agilidade para favorecer os ciclos de projetos e evoluir com os erros que a gente comete. E por último e não menos importante, fazer você mesmo aquilo que considera mais importante. É melhor que gastar tempo e energia dependendo dos outros e apagando os incêndios da rotina diária. E nesse último item, que fique claro que o OpenMaker tem o desejo de manter, de respeitar a autonomia de outras instituições, a autonomia das outras pessoas. E se você tem interesse em conhecer algumas das parcerias que o OpenMaker já realizou, então dá uma olhadinha nesses vídeos aqui e a gente se vê nos próximos conteúdos. Falou! 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 Falou!